Olá, meus amores! Hoje eu estou trazendo um chá especial para você que vai fazer cirurgia para tirar a sua vesícula. Você que está com a vesícula cheia de pedra, inflamada, doendo e não sabe mais o que fazer, está aqui um chá simples, fácil e que vai limpar a sua vesícula e você não vai precisar da cirurgia. Se você crê, se você acredita, você vem comigo que eu vou te ensinar como você vai fazer o chá como você vai tomar no seu dia a dia. Se você tem ela verde em casa, melhor ainda. Se você não tem, você acha desidratada em lojas de produtos naturais. Trabalhamos com ela, a erva macaé, conhecida também como rubinha, é essa aqui. O seu nome científico é este aqui. E se você não tem, você encontra em lojas de produtos naturais. Esta é a erva macaé. Vou te ensinar como você vai fazer o chá, como você vai tomar para você ficar curado da vesícula. Isto aqui não é para enrolar, não. Isto aqui é para curar a sua vesícula. Se você tomar direitinho, vai subir as pedras para não dissolver, vão sair, estiver inflamada, vai desinflamar, vai restaurar a sua vesícula. Você não vai precisar da cirurgia se você tomar direitinho. E se você depois quiser fazer a limpeza que eu tenho aqui no canal, também pode fazer, não tem problema nenhum. Até quem não tem, pode fazer para poder ter certeza que vai ficar com a vesícula limpinha. É este vídeo aqui. Vou deixar também o vídeo da limpeza. Mas só este chá, se você tomar do jeito que eu vou explicar, você vai ficar com a sua vesícula limpinha. Vamos fazer o nosso chá. Você vai medir para você fazer a sua xícara. Você vai tomar uma xícara assim, mais ou menos de 200, 200 ml, que é a xícara de chá. Então, vou colocar nesta xícara aqui de água, que ela tem 300 ml, que eu coloquei bem cheia para ferver, porque seca. Se você tem as folhas de macaia verde, você vai fazer o que? Você vai colocar agora a água, vai pegar umas três folhas de macaia verde, fica bem picadinha, vai colocar aqui e deixa ferver 5 a 10 minutos. Aí você coloca um pouquinho mais de água, porque a fêmecima da produção vai ficar muito pouquinho de chá. Agora, se você vai fazer desidratada igual a minha, que estou fazendo aqui agora, você vai colocar água para ferver primeiro e vai deixar ferver. E assim que ela ferver, eu volto para falar com você. Assim que a água ferver, você desliga o fogo do seu fogão, a sua chaleira, deixa passar um pouquinho só, uns 30 segundos, porque se você colocar com ela fervendo, vai entornar, tá bom? Então, você vai deixar esfriar pelo menos uns 30 segundos, minutos, para sair esse vapor. Você vai colocar para uma xícara, uma colher de sopa dela desidratada. E se for verdes, você vai colocar duas ou três folhas, dependendo do tamanho da folha do seu macaia, tá bom? Vou deixar agora esfriar um pouco e assim que esfriar, eu volto com você. Depois que você colocar a erva, deixa ferver de 30 segundos até 3 minutos, porque essa erva não é erva de caixinha, tá? Essa erva vem de loja natural, vem para a gente, saco de 20 quilos. Quando chega essas ervas mimpas, saco de 20 quilos, tá? Então, precisa, você deixa ferver pelo menos 30 segundos a 13 minutos, tá bom? Então, vou deixar ferver os três minutinhos, vou desfriar, vou deixar esfriar e assim que esfriar, eu volto com você, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu volto com você. Assim que esfriar um pouco, você já pode usar a sua xícara. Se você gosta de quentinho, pode tomar quente. Eu deixo esfriar porque fica muito quente até para você trabalhar com ela, tá? Mas você pode tomar quente se você quiser. Ou se quiser tomar gelado também, pode tomar gelado. Você vai coar uma xícara e você vai tomar essa quantidade que você fez de uma vez, tá? Você vai fazer isso três vezes ao dia. Você vai tomar três vezes ao dia, de oito a oito horas, você escolhe um horário bom para você, durante 15 dias seguidos, sem parar. Todos os dias, três vezes ao dia, para limpar a sua vesícula. Depois de 15 dias, você dá uma pausa de sete dias. Se você vê que você não está sentindo mais nada, não precisa tomar de novo. Agora, se você vê, se sente qualquer coisa ainda, ou faz o exame, tem algum restinho, alguma coisa, ficou alguma coisa, você pode tomar mais sete dias ou mais 15 dias seguidos somente, não tem problema. Vai depender do resultado que você tiver do seu exame, tá bom? Mas com certeza, com 15 dias, vai limpar a sua vesícula, ok? E vai te livrar aí da cirurgia. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por ter assistido mais os meus vídeos. Espero que você tenha gostado de vídeo hoje. Se gostou, deixe um like aí para ajudar no canal. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau.